Atrasadinhos, informação importante para vocês. Sabe por que o prazo para a entrega do imposto de renda termina hoje, sexta-feira? E é bom o contribuinte ficar bastante atento, porque o atraso na declaração do imposto de renda vai render uma multa que vai de R$ 165 até 20% do valor devido de imposto. Uma saída para quem deixou essa pendência justamente para a última hora é fazer uma declaração incompleta. A CNN conversou com especialistas que sugerem que é melhor deixar uma informação ou outra ali faltando e depois retificá-las justamente do que entrar na mira do leão. Então faça essa declaração incompleta e evite entrar na mira do leão. Mas eles ainda alertam para ter atenção nesse momento, uma vez que os erros podem fazer a declaração cair sim na malha fina. Então corra, último dia para fazer a sua declaração do imposto de renda. Em entrevista à CNN, a sócia de tributos da Grant Thornton Brasil, a Sabrina Lauder, deu dicas para quem deixou esse imposto de renda para fazer a declaração na última hora, como por exemplo, usar a declaração pré-preenchida. Vamos ver essas dicas. É mais vantajoso, ela é muito útil. Então para quem tem a conta GOV-BR, prata ou ouro, você consegue já puxar sua declaração pré-preenchida com no mínimo as informações mais básicas. Então os informes de rendimento, a maioria das informações bancárias, você consegue puxar os números e os montantes informados no ano anterior. Então fica um pouco mais fácil e traz uma agilidade para quem não está ainda tão pronto para entregar. A gente tem aí menos de 24 horas, então utilizar a pré-preenchida com certeza é uma boa opção. Se a gente atrasar a entrega, a gente tem multa, no mínimo 1% do imposto devido, limitando a 20%. Então, de fato, acho que se você não conseguir entregar, fique atento à multa. Se você puder, entregue a declaração com o máximo de informações possíveis, porque se for necessário, retificar, não tem multa. 9 horas e 55 minutos, chegou a hora da gente falar de eleições. E um novo nome tem chamado a atenção na disputa pela Prefeitura aqui de São Paulo. O influenciador Pablo Marçal, ele foi lançado pré-candidato pelo PRTB. Apesar do partido ser pequeno, Marçal tem crescido no campo bolsonarista e tem também pressionado o atual prefeito Ricardo Nunes. Assunto para o nosso analista Pedro Venceslau. De surpresa das últimas pesquisas de intenção de voto, onde apareceu com até 10%, o influenciador Pablo Marçal se filiou ao PRTB. E por isso vai ter muitas dificuldades na campanha quando ela começar para valer. O PRTB é um partido nanico sem nenhuma representação no Congresso Nacional. Por isso, não tem nenhum segundo do tempo de televisão. É um partido também com pouquíssimos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. E que vive também uma profunda crise interna desde a morte do seu fundador, Levi Fidelix. Mas então, como que o influenciador vai entrar numa disputa contra candidaturas tão bem estruturadas, como a de Guilherme Boulos, como a de Ricardo Nunes ou até de Tabata Amaral? Para interlocutores, Pablo Marçal disse que não pretende, dessa vez, gastar dinheiro do próprio bolso, como ele fez em 2022. Vamos relembrar, naquele ano ele começou disputando a presidência da República e, em função de uma crise interna do partido, perdeu a candidatura e acabou disputando para deputado federal. Acabou eleito, mas teve a candidatura derrubada pelo Tribunal Superior Eleitoral porque não entregou documentos. Gastou dinheiro do próprio bolso. Dessa vez, ele espera arrecadar de outras formas, mas aposta muito também, claro, na linguagem da internet. Pablo Marçal também não vai poder participar dos debates porque as regras dos debates preveem que os partidos têm que ter representação no Congresso Nacional. Para sair desse isolamento, o influenciador agora está buscando os partidos que sobraram diante dessa polarização entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. E o diálogo que ele vem fazendo, por enquanto, é com a União Brasil. Ele se aproximou muito de Kim Kataguiri e chamou Nizia Yamaguchi, que é do União Brasil, para ser sua candidata a vice. O problema é que o grande líder da União Brasil aqui em São Paulo é o vereador Milton Leite, presidente da Câmara, que é candidato a vice de Ricardo Nunes. Ou melhor, candidato a candidato a vice. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, ele foi questionado sobre a insatisfação do partido.